Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e tá começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre os melhores negócios pra 2022. Cara, você quer abrir um negócio? Ou na verdade você já tem um negócio? Você quer garantir que você vai tá no melhor mercado, no melhor ramo, trabalhando com aquilo que tá na crista da onda? Ou se talvez você vai perceber que o teu negócio... Opa, talvez eu tenho que dar uma modificada aqui. Fica ligado nesse vídeo, que esse vídeo tá sensacional. O primeiro negócio que vai bombar em 2022 são as teleconsultas. A telemedicina, ela tá crescendo demais. E muitos médicos ainda não se ligaram pra isso. O que é telemedicina, gente? E mesmo que você não seja médico, a telemedicina, esse conceito, pode funcionar pra você também. Pensa assim, ó. Hoje, pra você ter uma ideia, as pessoas estão fazendo várias consultas online. A pessoa não vai nem mais no médico pra ver se tá com covid, pra ver o que tá rolando. Ela faz uma teleconsulta. E da mesma maneira que as pessoas fazem teleconsultas com um médico, ela pode fazer uma teleconsulta com um psicólogo, ela pode fazer uma teleconsulta com um psiquiatra, ela pode fazer uma teleconsulta com uma dermatologista. As pessoas podem fazer vários tipos de teleconsultas. Então, se você é um profissional da saúde, estude um pouco mais sobre isso, porque a teleconsulta pode ser o grande motor aí, alavancador do seu negócio, nesses próximos meses. Fica ligado, você não precisa mais esperar as pessoas virem até o seu consultório. Você pode, de uma vez por todas, atender pessoas online. Segundo negócio que vai bombar em 2022, se você não tiver ligado pra isso, você vai ficar pra trás. É o quê? Negócio pet. Entenda o seguinte, as pessoas, durante a pandemia, ficaram mais tempo dentro de casa. Ficando mais tempo dentro de casa, essas pessoas tiveram um contato ainda maior com seus animaizinhos de estimação. Então, quem tinha um gato, passou a gostar mais do gato. Quem tinha um cachorro, agora valoriza mais o cachorro. Pessoas perderam pessoas importantes nessa pandemia e a gente começou a valorizar muito mais as coisas que a gente tem, principalmente os seres que estão perto da gente, sejam pessoas, seres humanos ou seres, no caso, seu bichinho de estimação. As pessoas agora estão comprando muito mais roupinhas nos seus cachorros, estão dando muito mais banho nos seus cachorros, estão investindo em rações melhores, estão se preocupando até com o que esse bichinho agora vai comer. Não, meu, um bichinho não vai comer uma ração que vai matar ele a longo prazo, eu quero uma comida saudável pro meu bichinho. Que tipo de coisa você pode fazer pra melhorar a vida dos bichinhos de estimação das pessoas, animais de estimação? Pensa sobre isso, comece a estudar sobre esse mercado, porque esse mercado pet vai bombar. Pra você ter uma ideia, toda semana a minha esposa manda, a gente tem dois cachorrinhos, o grilo e o cisco. Olha uma imagenzinha do grilo e do cisco pra você aí. A minha esposa toda semana manda dar banho nos cachorros, só que tem um detalhe, a gente não manda mais no pet shop, tem um pet shop imóvel que vem aqui na porta da minha casa, para uma van toda adesivada com fotinho de cachorro, coisa mais bonitinha, eles param aqui na frente de casa, pegam os cachorrinhos, dão banho neles na frente da minha casa e entregam-lhes aqui bonitinho, cheirosinho e com o pelo cortado. Olha que beleza, existem várias coisas novas que estão surgindo nesse mercado pet e você se gosta de animal, porque assim, ah, Thiago, eu vou entrar nesse mercado, mas cara, não gosta de bichinho, então não entra, cara, porque você não vai fazer com prazer. Não fazendo com prazer, você não faz com excelência, não fazendo com excelência, dificilmente você vai se transformar no número um desse mercado. Faça algo que você possa fazer com excelência e pra fazer com excelência, você tem que fazer com alegria. Terceiro negócio que vai bombar demais em 2022 é o quê? Educação à distância, EAD. Eu já falei disso algumas vezes, na jornada do meu canal eu já falei disso algumas vezes, e se você ainda não se ligou pra isso, cara, tá na hora de você se ligar. O que é o EAD? EAD é educação à distância. As pessoas entenderam que elas podem aprender de qualquer lugar do mundo. Quem é você na fila do pão? Que tipo de conhecimento você tem? Thiago, eu sou um professor de inglês. Você pode transformar o seu conhecimento e educar as pessoas à distância através da internet. Thiago, eu sou um psicólogo. Você pode desenvolver um treinamento pras pessoas, por exemplo, vencerem a depressão, pras pessoas vencerem seus traumas, seus medos. Você pode gravar, compactar tudo isso dentro do treinamento e entregar isso à distância. E não necessariamente precisa ser num treinamento gravado, você pode entregar através de lives também. Inclusive, eu quero falar com você sobre uma coisa extremamente importante também, sobre lives pra esse ano de 2022. Qual é o tipo de conhecimento que você tem? Você é médico, psicólogo, você é enfermeiro, você é eletricista? Você tem um conhecimento valioso que você aprendeu? Transforma isso num treinamento, empacota, grava tudo bonitinho e vende essa parada. Ah não, Thiago, eu tenho dificuldade com gravar. Você pode entregar então em aulas ao vivo. Pensa que a gente não era criança, a gente não é pré-escola, você que faz faculdade, você vai lá pra faculdade e você estuda em lives, é ou não é? Por quê? O professor tá ali em live action, ele tá rolando a aula ali em tempo real e você tá aprendendo. Da mesma maneira, você não precisa gravar. Você pode entregar em aulas ao vivo pra essa galera e funciona muito bem. E outra coisa legal é que você pode interagir com seus alunos, fazer perguntas pra eles. Em tempo real eles vão perguntando, você vai respondendo e vai deixando esse treinamento cada vez mais personalizado pra quem tá assistindo com você ali. Então, cara, isso pode ser uma excelente forma de você alavancar ainda mais os seus negócios nesse ano de 2022. Quarto e último tipo de negócio, entenda o seguinte, todos os negócios, independente de qual seja o seu negócio, ele precisa estar na internet. E tem o seguinte, pensa assim ó, quando a gente fala de internet, a gente fala de marketing digital, a gente fala de todas essas coisas, entenda o seguinte, o principal conceito do marketing digital, anota isso pra você não esquecer. Quando a gente fala de marketing digital, vendas online, divulgação de produtos, vender e escoar os nossos produtos através da internet e faturar através da internet, o grande pilar de tudo isso se chama conteúdo. Se você não sabe como produzir conteúdo na internet, já era, já era. Porque você precisa se comunicar com as pessoas, você precisa informar elas de alguma maneira. Entenda o seguinte, como é que a TV fazia pra ter tanta audiência? Conteúdo. Eles faziam várias novelas e entre as novelas colocavam ali seus anúncios, é ou não é? Quando a gente fala do rádio, você ouvia música, música é o conteúdo, você ouvia conteúdo ali e tal, e entre isso aí chegavam os anúncios. Quando a gente fala de internet é a mesma coisa, as pessoas estão consumindo o conteúdo. Se você não sabe como produzir conteúdo pra sua marca, pro seu produto, pra você mesmo, você não vai conseguir vender mais produtos nessa era digital. Ah, Thiago, mas eu faço anúncios online. E o anúncio é o quê? Um conteúdo. Você precisa prender a atenção das pessoas, você precisa prender a atenção delas, você pode até pagar pro anúncio chegar na pessoa. Mas você não consegue pagar pela atenção delas. A pessoa pode pular teu anúncio, ela pode escolher não ver, entende? Então você tem que saber como produzir conteúdo. E nessa era, você pode ser o quê? Uma das pessoas que contrata a produção de conteúdo, pessoas que sabem gerenciar as mídias sociais, sabem fazer esse trabalho. Ou você pode ser quem? O cara que faz isso. Você pode ser a pessoa que tá por trás de tudo isso, gerando os conteúdos e não só isso. Entendendo a melhor estratégia pra levar essa marca, essa empresa ou esse profissional mais longe através da internet, através do gerenciamento, da gestão de redes sociais. Se você não sabe, esse é um excelente negócio pra 2022 também. Você quer saber mais sobre isso? A gente gravou um vídeo e colocou aqui no canal. Esse vídeo tá aqui embaixo na descrição, te ensinando quais são as etapas que você precisa saber pra você ser um bom gestor de redes sociais e faturar aí pelo menos 10 mil reais por mês. Beleza? Galera, fiquem ligados aqui no canal Tiago Fonseca. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, porque a gente tem vídeo toda semana. A gente tá produzindo muito conteúdo de valor pra vocês. E aí, qual desses negócios você acha mais interessante? Qual desses negócios mais impactou você? Qual deles você acha que tem tudo a ver com você? Já coloca aqui embaixo nos comentários pra gente poder saber e eu quero produzir mais conteúdos pra vocês. Outra coisa que eu queria que você falasse, vamos lá, vamos fazer uma pesquisinha rápida aqui. Que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal Tiago Fonseca? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu quero fazer, tá? Sabe, sabe quando a gente... Esse ano, cara, esse ano é um ano de melhoria contínua, sabe? Os outros também foram. Mas a gente quer melhorar constantemente. Se a gente quer melhorar constantemente, a gente precisa ouvir, é ou não é, quem tá do outro lado. Então, coloca aqui embaixo nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal Tiago Fonseca. Então é isso aí. A gente se vê aqui no YouTube a qualquer hora nesse mesmo canal. E aqui, Brasil, é nóis.